Olá, nobres amigos iluminados, seguidores e inscritos do canal Gilson Eletricista. Estou saindo aqui pela porta do meu apartamento para o corredor. Aqui tenho instalado um sensor de presença Qualitronics. Eu estou saindo da porta, nada acontece. Olha ele lá, eu estou dando tchau, nada acontece. Estou andando, estou andando, estou debaixo dele. Só quando chegou debaixo dele é que ele me captou. Quem vem de lá, pior ainda. Eu já comuniquei o porteiro-chefe que vou tocar por um sensor Exatron. Exatron top de linha. A Exatron mudou a embalagem e aproveitaram e diminuíram o tempo de garantia de três anos para dois anos de garantia. Mas não tem problema. Esse sensor aqui dura 10, 20 anos sem dar problema, desde que se limite às capacidades de cargas. Em 127 volts, eletrônica fluorescente 200 watts. Se for incandescente, 500. Já apagou, o tempo aqui está curto também. Eu vou botar um minuto. Misericórdia, deixa eu pegar minha escada articulada. Já avisei o porteiro-chefe, porque senão o morador aqui vai logo lá dizer olha, o eletrônico está mexendo lá no teto, né? Então, tem que ter cuidado. Pegar a escada articulada. Eu aqui não vou ficar no escuro, porque eu instalei uma luminária de sobrepor acionada com o interruptor por dentro. Certo? Agora sim, eu tenho uma boa luz aqui. É uma questão de segurança, tá? Porque você, ao sair, o corredor está escuro. Então, você não sabe se tem alguém aqui, né? Esperando. Você não sabe. Então, é bom ter isso. E se aquele lá der efeito, você tem esse. Então, vamos montar aqui a articulada. Agora, de posse de minhas ferramentas básicas, básicas. Eu tenho 10 vezes mais do que isso. Mas as básicas do meu dia a dia é isso. E mais um multímetro, passapio e para-pousadeira Bosch Go, detector de metal. É um kitzinho aí básico de uns 15 quilos. Eu vou me preparar. Já montei a minha escada articulada. A dica que eu dou é, essa trava, ela dá um estalo quando trava. Mas você tem que conferir sempre. Vamos lá tirar aquela porcaria lá de cima. Para tirar esse sensor aqui, é muito fácil. Basta puxar. Porque o instalador é furo direto com a bruxa, com a broca 6, para uma broca 6. Ele não fez um pré-furo com a broca 5, ele foi direto com a 6. Então, é essa fixação que você está vendo aqui. Ele é muito leve e só de mexer o cabo neutro, está quase saindo. Porque esses bordes aqui do qualitronique, você não deve colocar cabo 2,5. É de preferência 1 milímetro, senão ele solta. Eu vou puxar ali porque ele está quase fechando curto. Esses cabos, eles não estavam sinalizados, tá? Mas estava corretamente ligado, porque lá os bornes têm a cor vermelha para a fase, azul para o neutro e preto para o retorno. Então, eu já saberia quem eles são, tendo em vista que isso aqui está funcionando. Tá? Mas eu inicialmente conferi, eu tenho que conferir tudo, não vou confiar em ninguém. Esse aqui é o neutro. Esse aqui é o fase. E esse aqui é o retorno. Se eu tivesse soltado isso, eu podia achar que o neutro também fosse aqui. Aí eu teria que botar uma lâmpada de prova, tá? Uma lâmpada de teste. Então, eu já sei que esse aqui é o fase. Eu vou sinalizá-lo com a fita vermelha. Esse Qualitronics, ele está com baixa sensibilidade, mas está funcionando. Então, tem muita instalação que eu faço em hall de corredores muito pequeno, de quase que 2x2. Então, isso aqui eu não joguei fora. Eu revenderei. E o Exatron eu vou colocar por minha conta. Porque eu já não aguento mais ficar fazendo polichinelo, flexão, para que o Qualitronics me detecte. Troquei a bucha que estava, número 6, por uma bucha S7. Ela entrou na base da marretada. Como tem que ser? Para você ver como aquele flúor estava folgado. Aqui eu já fiz a programação através desses jumpers. Ele vai de um pulso. Um pulso era mais para o acionamento de bobina de contactoras. Depois, ele tem 30 segundos, 1 minuto, 3 minutos, 7 minutos, 15 minutos. Um minuto é mais do que suficiente. Porque, enquanto a pessoa estiver se movimentando, ele vai somando. Eu não preciso deixar 3. O que saiu estava regulado em um minuto. E ele não estava dando um minuto. E, muito menos, não estava somando. Ali, fixei com a bucha S7. Identifiquei quem é o neutro, o base e o retorno. Neste da Exatron, o código de cores já é próprio do Exatron. Onde o branco é o azul. É o neutro. O vermelho é o retorno. Então, já estou identificando ele aqui com o amarelo, que é retorno. E o preto é o fase. Então, estou identificando com a fita vermelha, sinalizadora. Esse código de sensores de presença varia de marca para marca. Em alguns lugares, o azul é o retorno de fase, o vermelho é o fase e o preto é o neutro. Então, é bom a gente identificar aqui, identificar lá e não se preocupar mais. Eu vou me preocupar em ligar sinalizadora vermelha com a sinalizadora vermelha de lá. Não vou mais me preocupar nem pensar com isso. Aproveitei aqui esse espaguete. Isso aqui é um pedaço de mangueira daquele desviador do chuveirinho. A maioria das pessoas não colocam isso. Então, perguntam para mim. Você quer levar essa mangueirinha aí? Eu falo assim, olha, o chuveirinho eu não quero não. Mas a mangueirinha eu vou cortar em pedaços para fazer isolamento como se fosse um espaguete. A gente precisa ter que aproveitar tudo. É ecologia mesmo. Muito bem. Liguei azul com azul, que é o neutro. Esses coletores de torção também tinham sobrando. As sobras dos clientes eu sempre aproveito em outros clientes. Mas não é usado não. É coletor de torção novo. Amarelo com amarelo é o retorno. E vermelho com vermelho é o fase. Aqui eu coloquei esse espaguete de chuveiro Lorenzetti. E vou empurrar isso aqui para dentro, que tem espaço. Muito bem. Vou sair de casa. Antes eu posso acionar a minha luminária LED. Olhei no corredor. Tudo beleza. Eu posso desligar e vamos ver a eficiência do sensor de teto Exatron 360 graus. Botei um pé fora de casa. Me virei. Quando me virei, já me captou. Vamos ver quem vem daqui do corredor. Aqui tem o qualitronique. Qualitronique que também só acende vertical. Mas está bom, porque aqui é a porta do elevador. Então, esse rolzinho aqui, ele pega bem. E quem vem de lá, já vem iluminado. Não tem problema. Então, vamos ver aí quanto tempo ele vai dar. Eu vou dar uma pausa aqui, porque está um minuto. Muito bem. Se passou um minuto, eu saí aqui do elevador. O alitronique me pegou. Beleza. Então, eu vou chegando aqui no corredor. Olha, aqui no canto, ele já me detectou e acendeu a nota. Esse aqui é o trabalho do Gilson Eletricista. Aqui no bairro do Flamingo, em mediações, não tendo que me deslocar com ônibus ou metrô, esse serviço em pontos de luz de corredor, de banheiros, de hall, de varandas, em teto de alvenaria, concreto, a instalação fica em R$100. Se for teto rebaixado de gesso, tem que cortar o gesso e instalar um sensor de presença ou colocar um spot já com sensor de presença da marca Isatron, aí é R$150. Já está na hora do lanchinho, hein? Hoje o dia está meio devagar aqui. Está todo mundo fugindo do Gilson Eletricista, como o diabo foge da cruz. É cliente dizendo que está com visita, que viajou, que vai ter que ir ao médico, ao dentista, levar amanhã ao médico. É mil e uma desculpa. Eles todos estão lá com seus materiais já comprados para serem feitas as instalações. Mas eu consegui um ventiladorzinho de teto que a cliente aqui perto já tinha comprado semana passada. Liguei para ela. Pode ser hoje? Pode. Que horas? 16 horas. Pode ser? Pode. Só tem uma coisa, hein? Pagamento em dinheiro. Porque ela sempre mete cheque, né? Isso aí como é que é, né? Quatro horas o banco já está fechado. Vamos ver como é que vai ficar. Mas a qualquer momento entra outro chamado. Tem dia que eu não tenho nada marcado, entra cinco, seis, dez chamadas, eu tenho que agendar até para outra semana. Gilson Eletricista aqui no bairro do Flamengo arrebenta! Vamos lá! Eu não tenho nada, tá? Então, gente, não sei. Mas eu vou ser assim, eu vou quer ir lá. E eu vou te ver. E eu vou te ver. Eu vou te ver. Eu vou te ver. Estas bolhas estão rachando todas. E aí, se entrar lá, ele é vinagre, tem que ficar ou deitado ou inclinado. É, mas aqui não dá tempo, mas eles compram só a quantidade de comer já. É, mas não dá para inclinar lá, é só deitado. Tá bom, mas deitado não olha. Só que ela poderia ser decretada, inclinando um pouquinho e chegasse até a agulha para deixar ela umedecida. Dá até para adaptar um calcinho lá atrás. Por isso que elas estão recebendo. É. Talvez isso aqui pode ser até da FAP. É. A gente também recebe o quarto direito. É. É. Ele arrolho. Olha o caçou aqui, arregaçou. Arregaçou arrolho. Olha. Ele deu uma explicação mais técnica, né? Porque a arregaçou fica inteira. Estou aqui também com esse calor aí não dá muita fome não. Eu estou aqui com filé mignon na chapa ao molho de queijo com ervas finas. Daqui a pouco vou partir instalar um ventilador de teto. É. Trocar. Saiu um volare e entra um tronco. Búzios. Branco. Estoque de ventiladores de teto na melhor loja de ferragens do bairro do Flamingo a construir de cânima. Parece que só tem uns dez, hein? Chegaram quase cem. Está saindo muito ventilador de teto por dia. Muito ventilador. A pessoa aproveita, troca aquele velho. É. O ventilador ficou lento. A pessoa não quer nem saber de concentrar. Já quer logo botar um novo. E para isso eu estou aqui. Disponível de segunda a segunda. Vem embora. Esse molho de gorgonzola com ervas finas está de matar. Vou aqui na água. O sensor de presença que troquei ainda há pouco lá no corredor do prédio ficou excelente. Você abriu a porta, meteu o pé no capacho, ele já detecta. Quem vem pelo outro lado também. E deixei em um minuto. Nem precisava. Trinta já seria suficiente porque ele vai somando. Mas como aquele outro lá estava com trinta e estava dando dez minutos, dez segundos. Então eu já coloquei um pouquinho mais. Porque a grande economia mesmo é quando não tem movimentação no corredor. E de madrugada que ninguém se move. Então tá bom. Antigamente funcionou vinte anos ou mais com uma lâmpada fluorescente de vinte watts ligada vinte e quatro horas e uns três centais de cobertura. Olha como a economia melhorou. Muito. Vamos ver se... Eu mandei um zap pra minha cliente aqui da rua ao lado que ela tem um ventilador de coluna. Que não tá funcionando ou que não tá girando. Não tá girando é ruim. O problema é ruim porque aí o mecanismo tá quebrado. Agora não tá funcionando pode ser uma coisa simples. Pode ser cabo, plug, botão, capacitor. É porque ela acorda meio tarde né. Ela já vai dar uma hora. Acho que ela ainda nem pensou em levantar da cama né. Pessoa aposentada, também trabalhou a vida toda, tem direito. Eu não. Eu tenho que acordar cinco horas da manhã, seis horas e meter o pé pros trabalhos. Vamos ver se ela vai me responder. Saindo agora do... Oclaroma. Vou na melhor loja de ferragens do bairro do Flamengo. Aqui é a Blue Beach hein. Excelente academia. E vou pegar uma tomada de vinte amperes. Quatro por dois vinte amperes e um plug de vinte amperes. Eu perguntei pra cliente. Qual é a linha da sua tomada? Ela. Qualquer uma. Tá no sufoco né. Querem saber que linha que é. Quer resolver pra poder ligar o ar. Então tá. Então vou lá pegar a mais barata. Tá. Vou pegar a Fome Blanc. Vinte amperes. Plug de vinte amperes. Tripolar. E cobrarei apenas misericordiosos. Duzentos reais. Já avisei. No dinheiro. Essa história de cheque cara. Olha. Eu não posso nem ouvir falar em cheque. Cheque não é dinheiro cara. Cheque é nota promissória. É um papel. Verdade papel. Assinado. Só será. Só terá valor. Quando for compensado. Na compensação. Ou na boca do caixa. E. E. Cheque é problema cara. É. Assinatura não confere. Não tem fundo. É. É. Conta encerrada. É só problema. Eu tô fora disso tudo cara. Nem estabelecimento comercial. A maioria não aceita cheque. Quanto mais eu. Um eletricista. É. Profissional. Residencial. Tô. Fora. É. 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 Eu aceito. Em. Misericórdia. Misericórdia. Agora. Neste. Luxuoso. E rico. Condomínio. Aqui na. Pedido. Rui Barbosa. Já é minha cliente. Já vem aqui. Duas ou três vezes. É. Troca de plugue. E tomada de ar condicionado. Vamos ver. Aqui. É o seguinte. É um. É um. Ar condicionado. 30 mil. BTUs. Tá. Ó. Derreteu ali. Pode vir. Um amarronzado. E aqui no plugue. Teve um super aquecimento. Deixa eu ver em qual. Esse. Ó. Ficou mais claro. Então. O que. Vou fazer. Não vou perder tempo. Deixa eu te falar. Então. Não tem o que pensar. É trocar o plugue. Certo. 20 amperes. Mesma marca. Fama e branca. E trocar a tomada. 20 amperes. Fama e branca. É. É. A. Cliente falou que não sabia se era. É. 127. Ou 220. Mas. Acima de. 12.500 BTUs. Em janela. Só em 220. Tá certo. Eu. Vou ter que desligar. Lá. O disjuntor. Que é aqui. Embora. Eu esteja. Em cima. De um taco. De. De madeira. Né. Mas. Eu posso fechar. Um curto. Entre. Fases. De 127. Vamos ver. Aqui lá. No quadro. De disjuntor. Diz. Que é sala de estar. Eu desliguei. Não desligou. Sala de jantar. Sala de saleta. Sala de não sei o que. Então. Eu desliguei tudo. Aquela história. É. Moço. Pode deixar que eu desligo. É. Leite. Isso aqui. Não confira não. Vai ver o que vai lhe acontecer. Isso aqui é o seguinte. Meu querido. Esse. Esse cabo aqui. É. Um cabo. Parece. Um. Quatro milímetros. Seis milímetros. Rígido. Antigo. Isso aqui. Olha. Eu tô empurrando aqui. Ele. Não vai. De jeito nenhum. Parece. Uma mola. Um vergalhão. Então. Se você conectar. Como estava conectado aqui. Ao forçar para trás. Ele vai. Afrouxar o contato. Então. O que vou fazer. Eu vou soldar aqui. Soldar não. Eu vou emendar. Um cabo de 2,5 milímetros. Vou empurrar ele. Lá para trás. Para o alicate. Como quiser que ser. E essa parte aqui. Vai ficar. Flexível. E esse contato aqui. Vai ficar. Firme. Como uma rocha. Isso aqui. Já é a segunda. Ou terceira. Tomada. Que trocaram. Eu não vou entrar nessa lista. Outro detalhe. Esse. Fio. Rígido. Antigo. Ele estava preto. Todo preto. Não pode. Ele tem que ficar. Igual. Ouro. Você vai ter que raspar. Isso aqui. Raspar bem. Porque se você. Emendar. Isso aqui. Preto. Com esse aqui. Vai dar ruim. Isso aqui. É rápido. É trocar tomada. E trocar o plug. O material aqui. Foi o que. Vinte reais. Cobrei quanto. Doze. Doze. Doze reais. É mais deslocamento. Do que serviço. No todo. Esse plug da family blank. Tem essa abraçadilha. Aqui atrás. Que impede que ao puxar cabo. Não solte. As conexões. Dos condutores. ÉTs. Certo? Ele não. Força. Que traisson. Vamos conferir. Antes. De ligar. 216.0 ok você não pode chamar o cliente para conferir antes dele conferir não deixa eu pegar um gelo aqui porque eu volto aqui no site 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 Estão saindo agora da Avenida Rui Barbosa aqui no Flamengo, Rio de Janeiro. No Brasil, troquei plug e a tomada, mas só que eu troquei a fiação da tomada de modo que não derretesse mais, porque a fiação rígida, antiga, não combina com as tomadas modernas, padrão brasileiro de 10 e de 20 apéreos. Você é obrigatoriamente forçado a fazer uma emenda de um cabo flexível para que não force a conexão da tomada. Se você meter o cabo rígido direto, aquela tomada vai dar problema breve, muito breve. Porque ao forçar ela para entrar, vai afrouxar. E ao afrouxar, vai virar um ponto quente. Então já a pessoa vai achar que você não trabalha bem. O último é o culpado de todas as desgraças, misericórdia. E a pessoa ainda, a secretária do lar lá, me falou que terminaram de fazer uma obra grande lá, reforma elétrica. Mas não me chamaram. Só me chamam para as pequenas buchas, né? A obra grande ninguém me chama, misericórdia. E trocaram toda a fiação. Aí eu falei, mas tirou todos os fios velhos? Não, quase todos. Uma parte eles trocaram só a ponta dos fios. É? E como é que é esse negócio assim? Não, é porque... É... Deixou 4 mil reais para comprar de cabos flexíveis. E na maioria dos trechos, eles só trocaram as pontas dos fios. Porque não conseguiram tirar coisa parecida. E eu perguntei, e o que fizeram com os vários rolos que não foram utilizados? Ela falou, eles levaram. Misericórdia, cara. Olha, eu não gosto de falar mal dos colegas de trabalho, não. Mas, quando o eletricista faz um serviço mal feito, ou até desonestamente mal feito, ele denigre a imagem do bom eletricista. A pessoa pensa que é eletricista, é tudo safado, ladrão. Não, não é assim não, meu querido. Não, não, não. Temos que separar o joio do trigo, cara. Não, não é assim não, cara. Esses aí são a exceção. É a parte negra, parte maligna dos eletricistas. Que aos poucos será eliminada. Agora sim, estou pelo menos na sombra. Na sombra está uns 30 graus. Lá no sol está uns 50. E aí, Carangolas? Na lasta, está quanto, Fernando de Souza? Melhor eletricista instalador de Carangolas, Minas Gerais. Aí deve estar uns 200 graus. Então vou aqui finalizar o dia com chave de ouro, trocando um ventilador, Tron, Búzios, branco, no lugar de um Volare, antigo. Já caiu lustre, sei lá. Vamos lá. 503. É, eletricista residencial não é brinquedo não, hein? Eu, se quisesse ficar na moleza, eu ficava na minha molezinha há, deixa eu ver, uns 35 anos atrás, como supervisor da linha de produção de uma fábrica de equipamentos contra combate incêndio. Ficava ali no Gelol, 13 graus. Só que é o seguinte, cara. Eu ganho 10 vezes mais do que aquele salário antigamente ou atualmente. Misericórdia! Vamos ver isso aqui. Sai esse aqui, Volare, entra esse Tron Búzio Max. Essa escada aqui está faltando dois degraus para eu chegar lá em cima. Está muito pouco. Pelo menos mais um, eu na ponta do pé. Mas aqui o condomínio tem uma boa e se ela estiver ocupada, eu vou lá e pego a minha articulada. Não tem tempo ruim, não. Eu tenho que levar o ouro. Esse sensor aqui no quinto andar, fui eu que troquei em uma outra ocasião. Ele está erradamente instalado, muito baixo. Essa luminária tem que estar lá em cima e o sensor fora do alcance. E aqui embaixo só a tomada. Vamos lá. Vamos lá que a escada da moradora está com cinco degraus. Aí cinco degraus não dá. Tem que ser no mínimo residencial seis degraus ou a minha de seis degraus articulada que equivale a sete. Mas como essa aqui está disponível, se não tivesse também, não tem tempo ruim, não. Eu ia lá aqui do lado, pegava a minha e voltava. Vamos lá ver como é que vai ficar esse negócio aí. Porque ventilador de teto aqui no bairro do Flamengo, Rio de Janeiro, Brasil, está disparado. Peguei aqui a escada de sete degraus. Peguei aqui a escada de sete degraus. Eu tenho uma dessa em casa. Aliás, está até numa obra lá em Botafogo abandonada. Um dia eu vou pegar ou eu vou oferecer se ele quer comprar ou não. Se ele não quiser comprar, eu vou pegar de volta. Ela está toda isolada, toda pintada. E tem a minha articulada que é quase como uma de sete mais segura. 150 quilos. Olha aí porque que vai trocar. Tem que consertar, hein? Mas... Para mim é melhor trocar do que consertar. Esse suporte aqui foi adaptado, tá? Ele colocou esse aqui do Volare. Abriu esse antigo triângulo. E deixou esse original. Como lá já tem a furação com bucha. S8. Eu vou tirar esse. E vou botar o novo. Tá certo? Porque eu poderia colocar esse no olhar da caixa. Mas já que está furado esse. É mais seguro do que na caixa. Embora vai aparecer um pouco por fora da canopla superior. Trombuzio Max. Mais uma pendurada. Mais um som eletricista. flames. E aí Tá certo? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.